Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. A violência contra a mulher não é apenas o que consta nos registros policiais. Ela é cultural e também aparece no trabalho. Cansadas disso, um grupo de mulheres se reuniu para discutir sobre o assunto e contar as suas experiências. Foi para debater ideias relacionadas a essa que surgiu o projeto Inspira as Minas. Basicamente, a ideia veio de uma revolta, que na verdade virou uma coisa boa no final das contas. Que é de ver o comportamento de um homem falando sobre que o mercado não tinha, o mercado de criação, ele não tinha mulheres que faziam algo que fosse relevante e que fosse tão competente como o trabalho dos homens. Diante da pesquisa do IBGE, as mulheres são maioria, por exemplo, no Brasil. Mas ainda assim as mulheres são relegadas a papéis de coadjuvante. Então, isso não é justo. A gente precisa desconstruir esse papel e, diante da desconstrução desse papel, a gente colocar e empoderar as mulheres para colocá-las no lugar que elas quiserem. As mulheres são invisibilizadas no trabalho. Ficam em segundo plano e não têm o reconhecimento que merecem. Elas passam por situações que comprovam esse fato. Primeiro, porque eu acho que ainda existe uma cultura machista na sociedade como um todo, em que as mulheres ainda ganham menos e ainda precisam estar o tempo todo provando que são capazes. Toda essa postura machista faz as mulheres se sentirem inseguras em seus empregos. Por conta da minha insegurança, eu acabava me anulando muito na empresa que eu trabalhava. E aí eu trabalhei por um ano e meio sem que meu chefe soubesse exatamente o que eu fazia lá. E aí isso foi uma das coisas que gerou em mim a necessidade de sair desse tipo de postura e começar a me valorizar mais, eu mesma começar a reconhecer meu trabalho para que eu também fosse reconhecida. Diversas árvores foram tombadas em comemoração ao Dia da Árvore. Uma das árvores tombadas é este cajueiro, que já está aqui no conjunto Inácio Barbosa há mais de 100 anos. Com este tombamento, a centenária passa a ser um patrimônio natural. Veja o seguinte, no momento que o planeta se encontra hoje com uma deterioração enorme, e o dia 21 é considerado o dia nacional da árvore, nós escolhemos o Inácio Barbosa por ser um símbolo que eu acho que é um dos poucos locais de Arecaju, com uma arborização bastante tensa. E o que é interessante é que partiu da própria comunidade um morador antigo, o seu Odir, que começou todo esse trabalho nos anos 70, e aí indo a Embura, indo a Indagro, e começou todo um trabalho de plantio nessa localização, por isso que nós escolhemos. E essa área era um grande sítio e que existia já essa mangueira. Então a mangueira e o cajueiro são plantas hoje centenárias. E a ideia de tombar não é um simbolismo, mas sim de fato que existe uma intenção por parte da prefeitura e das pessoas que fazem hoje o meio ambiente de Arecaju, de preservar essas espécies e conscientizar a população para novos plantios, onde a gente vai melhorar a questão da poluição. A conscientização é fundamental e é justamente isso que esse evento, apoiado pela Universidade Tiradentes, propõe. Chamar a atenção de todos para a preservação das árvores e do meio ambiente em geral. Diversos estudantes e escolas municipais de Arecaju vieram participar do evento. Com atividades lúdicas, eles aprenderam um pouco mais sobre a preservação deste bem tão precioso. É porque é através das crianças que a gente consegue sensibilizá-las e futuramente estar consciente da importância do que é o meio ambiente, do que é a árvore e o cuidado que nós devemos ter com elas. Marques Vinícius é morador do bairro. Mesmo com a pouca idade, já sabe bem da importância de se preservar as árvores. É que é bom que a gente tem frutos, é bom que dá o ar fresco para as nossas casas, é bom que dá pé de manga, dá caju, dá passarinhos. O NIT Notícias fica por aqui. Muito boa tarde para você e até amanhã.